Terminamos o ENAD, que é o exame que avalia o desempenho dos alunos que terminaram o ensino superior. Foram 550 mil alunos que fizeram o exame no Brasil inteiro. Desses 550 mil alunos, quase 100 mil terminaram no ensino à distância, que é uma preocupação grande, porque ele já é, hoje, uma participação muito expressiva dos alunos que entram no ensino superior. E está crescendo. A notícia positiva é que nós não vimos diferença entre o desempenho dos alunos que fizeram o ensino presencial ou o ensino à distância. É uma notícia muito positiva. A outra coisa relevante é que, de todos os 550 mil alunos no Brasil inteiro, 27 estados, inclusive o Distrito Federal, que fizeram o exame, quase 50% deles tiveram alguma forma de financiamento público. Isso é, mesmo quem faz o ensino numa universidade privada, se não tiver recursos, ele hoje tem os mecanismos de buscar um apoio do resto da sociedade através de um financiamento do governo. É importante salientar que muito precisa ser feito ainda para melhorar a qualidade do curso e para melhorar o financiamento, que está longe de ser o ideal. E todo dia a gente trabalha para que essa situação melhore. Eu tenho certeza que vocês vão sentir a diferença. Muito obrigado.